Oi gente, tudo bem com vocês? Passando aqui pra avisar sobre dois cabelos limiteds agora no Roblox, ok? Então bora lá, pessoal! Então a gente tá com esse cabelo de pirulito rosa aqui, pessoal, com 1.500 unidades de estoque, já saíram 156, tá? E é nesse mapa aqui do GC, não se mova, pessoal! Bom, gente, já tô aqui no mapa, tá? E aqui em obter o GC vocês vão ver o cabelo, tá? Lembrando que aqui tem outros cabelinhos também disponíveis, tá? O vermelho ele já acabou, mas tem aqui ainda o dourado, né? O loiro, que precisa de 777.777 pontos, tá? Tem também o loiro com rosa, também precisa da mesma quantidade de pontos e tem o loirinho também, pessoal! Ele precisa também de 777.777 pontos, tá, pessoal? E lembrando que é um por pessoa, ok, pessoal? E como que vocês fazem pra tá pegando esse cabelo? Aqui é muito simples, já expliquei várias vezes, tá, pessoal? Mas, basicamente, vocês precisam aqui ficar todos parados aqui no serve, né? Porque senão o temporizador aqui, ele reseta, tá, pessoal? Se todo mundo ficar quietinho, no final do cronômetro, cada um vai ganhar 20.000 pontos e uma win, tá? E se você ficar aqui parado no teu temporizador, pessoal, você não se mexer, você ganha 5.000 pontos, tá? Outra forma de ganhar pontos também é aqui nessa bolha, tá, pessoal? Quando aparecer essa bolha aqui, você clica e ela vai te dar pontos, tá? Outra forma também é aqui no giro, tá, pessoal? Você consegue tá girando aqui e ganhando mais pontos, wins, ou algum desses 3 itens aqui limiteds que estão disponíveis ainda, ou 2 itens inúteis aqui dentro do mapa, né? Você também consegue tá pegando aqui, pessoal, reivindicando todos os dias aqui, wins, o patch, pontos, essa poção aqui pra dobrar os pontos, tá, pessoal? Você consegue também pegando códigos lá no Discord deles ou no Twitter, tá? Mas eles estão soltando bem poucos códigos, tá, pessoal? E você consegue tá pegando mais quantidade de pontos aqui com os pets, tá, pessoal? Se acaso você não for comprar nada com wins, você pode tá comprando pets, mas eu aconselho que vocês comprem esse aqui de 25 ou de 50 se você tiver, tá, pessoal? Porque eles te dão mais pontos, ok? Os pontos vocês veem aqui no cantinho, tá? Aqui nos 3 pontinhos você vai conseguir ver aqui em classificação os pontos que você tem disponível já, tá, pessoal? Eu tô com 336.017 vitórias, ok, pessoal? Bom, gente, também temos esse cabelo marrom aqui com as pontinhas loiras, né? Não aparece muito, mas ele é bem fofinho, tá, pessoal? Já peguei ele também, tá? E ele é nesse mapa aqui do GC Plaza, ok, pessoal? Já estou aqui no mapa e caí no mesmo mapa que a Jessie, pessoal, a criadora aqui, né, dos cabelinhos, né, pessoal? Bom, e como que vocês vão tá pegando esse cabelo, pessoal? Aqui você precisa ficar AFK no mapa, tá, pegando pontos ou juntando giros na roleta, tá, pessoal? Como eu já falei e expliquei em outros vídeos, né, pessoal? Vocês conseguem tá entrando no serve que tá bugado, tá? Infelizmente eu não consegui entrar pra mostrar pra vocês porque o serve das meninas estão lotados, tá, pessoal? Então daí precisa ficar na fila e demora muito, tá? Mas tem o serve aí das meninas, qualquer coisa vocês assistem o vídeo onde eu mostro qual que é o serve, quem que são as meninas, são a Lara e a Letícia, tá? Elas sempre estão aí ficando no serve aí pra ajudar a galera a tá entrando e farmando, tá? Basicamente o bug é da roda, tá, pessoal? Aqui pra mim bugou as moedas, eu não sei porquê, tá? Eu já peguei o cabelo, era pra eu tá zerada aqui, mas eu tô com 1.517 moedas de novo, tá, pessoal? Quero mandar um salve pra inscrito a um vinha aqui também. Um beijo, vinha! Então, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão estar procurando o serve que elas estão, ok? E vocês entrando no serve vai ter a roda aqui, tá? Pode ser que esteja com um giro, vocês vão lá e giram. No meu não vai funcionar agora, tá, pessoal? Porque eu não tô no serve que tá bugado, ok? Vai estar dando pra você de 5 a 10 a 20 pontos cada giro, tá? E, basicamente, você vai estar ganhando giros, tá, pessoal? Giros a mais aqui, ou vai ficar parado aqui no giro. Um exemplo, se é 25 giros, vai ficar parado aqui, tá? Caso isso não aconteça, você sai do serve e entra no mesmo serve das meninas, tá? Pra vocês estarem aí conseguindo bugar a roleta, tá? Pra vocês estarem girando a roleta infinitamente aí e ficar pegando os pontos, tá, pessoal? Basicamente é isso. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o vídeo onde eu mostro qual que é o serve, quem que são as meninas e como que vocês fazem aí pra estar pegando o cabelo, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e venha se tornar um membro aqui do canal. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho